Volume de sistema 0% Todos Poderão Assistir e escutar Vou só tirar aqui umas coisinhas Da capa do piano Porque senão vai ficar Tudo Vai ficar até Até ruim e aí às vezes vão até Atrapalhar um pouquinho Deixa eu ver Acho que agora vai né Então Tá ok Como vocês sabem O dia 21 De setembro É comemorado O dia nacional da luta da pessoa Com deficiência Mas eu vou falar especificamente Sobre os deficientes visuais E não somente sobre os deficientes visuais Mas também Esse vídeo Vale também Para aquelas pessoas Que tem alguma deficiência É Eu vi no facebook Eu vi no facebook Algumas postagens Né E no whatsapp Em grupos que eu faço parte Eu vi alguém comentando o seguinte Olha Um deficiente visual né Olha Não tenho muito o que comemorar Não tenho muito o que comemorar E eu fiquei pensando Gente Como assim Como assim não tem tanto o que comemorar Né Eu não consegui entender até agora né Foi quando Eu Abri um vídeo lá Que 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 Eu recebi no grupo do whatsapp É o vídeo do youtube Até me inscrevi no canal Dessa pessoinha maravilhosa Parece que o nome é Amanda Pra Pra você Acho que é esse É o nome do canal dela Eu vou deixar aqui na descrição Tá bom Eu vou deixar aqui o vídeo dela Aqui na descrição Falando sobre isso aí Sobre o dia 21 Mas O que eu vou falar pra vocês Deficientes visuais É uma coisa assim Que Precisa melhorar Muito É Estou falando da acessibilidade Pra pessoas com necessidades especiais Mas o termo correto mesmo É pessoas com deficiência né Eu não sei Se tiver alguém Por aí Que é deficiente visual Como A Thais da Rocha Do canal Menina Veneno Por favor Me avise Me corrija Porque as vezes Eu posso estar errado Tá bom Mas vamos ao que interessa Vamos lá Vamos lá É A Acessibilidade Aqui em Brasília Eu não vejo que a acessibilidade Esteja zero Né Porque Tem muita coisa pra fazer Inclusive o governo aqui Do GDF Desculpa aí pessoal Perdão aí O governo do GDF Não O GDF Está Na escola de música mesmo Implantando Acessibilidade Espero que ele continue A fazer isso Em demais lugares Assim Daqui de Brasília Incluindo nas estações De metrô Né A estação 114 Sul Inclusive eu quero Parabenizar O Metrô de Brasília Por entregar Acessibilidade Nessa estação Eu Fui lá Né Mostrei pra minha mãe E olha que eu fui de Bengala Né Eu mostrei pra minha mãe Eu falei Mãe olha só Tá aqui a acessibilidade Aqui na Na estação Né Mostrei pra ela Ela ficou Encantada Na verdade é o mesmo Né Só que no caso Pra cadeirante É tipo uma Rampinha Né No caso Por exemplo Quando um trem Aparece Né Quando ele para Aí O cadeirante vai Assim Se for Com a ajuda do agente Né Da Da estação Aí ele passa Por uma rampinha Tipo uma rampinha assim Não sei como é que é Mas Eu vou falar De acessibilidade Mais precisamente Já que eu estou falando De metrô Eu vou falar Sobre Acessibilidade No quesito Do transporte Público Metrô Ferroviário Quando eu falo É Na questão Do transporte Público Metrô Ferroviário Eu estou falando De tudo Das empresas Fabricantes Que Que Mexem com Com fabricação Dos trens Eu gravei um vídeo Falando sobre A Hyundai Né A Hyundai Ela está Fabricando Assim Os trens Da CPTM Quer dizer Os trens Para a CPTM Que é o Que são os trens Da série 9500 Para a linha 7 Ruby Essa é a Hyundai Que é a empresa Sul-coreana Que tem sede Em Araraquara E É lá Que são fabricados Os Esses novos trens Tem a CAF Construcción E Auxiliar Ferrocarrilis Que é uma empresa Espanhola Que tem sede Em Hortolândia Ok Hortolândia Assim como A Bombardia Que é uma empresa Canadense Né Que Também tem sede Em Hortolândia E Ela também é fabricante Desses trens Mas vamos lá Gente É Em se tratando Do quesito De transporte Público Né Ferroviário É O Brasil Ele precisa Seguir Nada mais Nada menos Do que O modelo Europeu Se quiser ser Um país De primeiro mundo Eu publiquei isso Ontem no Facebook Tá lá Né Inclusive a A Letícia Capato Do canal Dicas De uma deficiente Visual Viu lá Publicação Curtiu Inclusive até Quero agradecer a ela E Então Por que que eu tô falando Que o Brasil Tem que seguir O modelo Europeu Porque Nos países Da Europa Como por exemplo Eu vou citar aqui A Alemanha Também vai Tá na lista Né Mas eu vou falar Especificamente Da França É Na França Tem uma empresa Francesa Bem conhecida É Por todos Né Tem uma fabricante Mas antes de falar Dessa empresa francesa Tem uma fabricante Também Que Que tem no Brasil Que tem sede Sede em São Paulo No caso Na Na Lapa É Depois em Taubaté No caso É uma sede Pra fabricar VLT E também Me parece Que No Rio de Janeiro Né Eu não sei Se eu tiver certo Por favor Me corrija Quem Quem usa Por exemplo A Supervia Né Ou O VLT Carioca Me dá uma Força aí nos comentários Aí Me dá uma Uma Confirmação aí Tá ok É Estou falando dela Da Alston Tá A Alston É uma empresa Francesa Que tem Sede É Em toda Não sei se é em toda Paris Mas eu sei que No caso de fabricantes De De trens No caso De trens mesmo assim De alta velocidade De alta capacidade Como por exemplo TGV Duplo Mais conhecido como TGV Euro duplex Né TGV Euro duplex Inclusive Eles apresentaram Ano passado A SNCF Societe Nacional De Chemins Fer Francais É Apresentou Um novo modelo De TGV Chamado É Le Océan L'Océan No caso L'Océane É Que É um modelo De TGV Que Sai Da estação Paris Montparnasse E vai Para Bordeaux Saint Jean Saint Jean No caso Né Então Esse 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 Isso Esse é o novo modelo De TGV Tá ok É O que mais Que eu posso Falar aqui Então A Alston Ela tem Como ela Tem várias Sedes Espalhadas Por todo Pelo mundo Pelo mundo Inclusive no Brasil Mas falando assim Especificamente De Paris Temos Na cidade De La Rochelle Onde Eles Fabricam O VLT Inclusive Para quem não sabe O VLT Ele é um Trenzinho Bem Assim É um Trenzinho Curto De Acho que Não sei se é Um, dois, três vagões Eu não sei Como é que é Se alguém Puder me Dar uma Confirmação Também Eu Agradeço Com muita Gentileza Tá Ou então Eu posso até Pesquisar Né Então posso até Pesquisar Né Se for o caso Mas Eles Tem Eles 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 são bem Legal Eu nunca Andei Embora Eu não Tenha andado Mas Pelo Som De Tração Ou por Dentro Assim Pelo Ambiente Assim Dentro Do Dentro Assim Do interior Dele Dá pra Entender Que eles São Trens Assim Muito Legais VLT VLT É ótimo Demais Na conta Creio Eu que Se chegar Aqui em Brasília Creio Que vai Vai Ajudar Bastante Né Então É A Alston Ela tem Ela tem Essa fabricante De VLT Na verdade A sub Fabricante Né Agora Tem uma Outra Fábrica Da Alston Mais Precisamente Na Cidade De Belfort Belfort Beliarda Que É uma Fábrica Assim Não só De TGV Como Também De Locomotivas Né Exemplo Disso Eles Colocaram Na Linha Leste Né No caso Que sai De Paris Paris A Trois Né É O modelo Corradia Linear Corradia Linear Né Que é O modelo Achei Achei Até Interessante Isso Aí Né Então Enfim Resumindo A SNCF Ela Tem Mais De 14 Mil Trens Por Dia E Abriga Né Ou Possui Uma Quantidade Enorme De Estações Mais De 7000 Estações E Todas Elas Tem Equipamentos De Acessibilidade Anúncios Sonoros Tá Por exemplo Se um deficiente Visual Quiser Visitar A Europa Né Como é Meu caso Se Deus quiser Eu irei Pra lá Por conta De um Congresso Que eu irei Participar Então Se ele Quiser Se ele quiser Conhecer Um pouco Da Acessibilidade Ele tem que estar Bem preparado Porque lá Eles Os agentes Ferroviários Da SNCF Por exemplo Eles Atendem Devem atender Muito bem Essas pessoas Com necessidades Especiais Devem atender Muito bem Creio eu Que lá Assim como aqui No Brasil Em alguns 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 Estados Eles Têm O piso Tátil Né No caso Pra Localizar As plataformas Né As plataformas De trem Certinho Então por exemplo Se Ele escutar O anúncio De um De um trem Que ele Queira pegar Ele tem que Estar bem esperto E Pra Pegar A bengala E depois Se dirigir A plataforma Só que tem que ser Com a ajuda Do próprio Agente Da estação Né Mas é isso aí Meu povo Sobre o dia 21 De setembro É Não tem Muito O que Falar Só sei Que Aqui no Brasil Tem Muita Coisa Pra Melhorar Principalmente Nesse Quesito De Acessibilidade Mas Acessibilidade Em todos Lugares Mas Principalmente No transporte Opa Quase Que eu Machuquei Meu dedo Aqui É Nesse Quesito De Transporte Público Opa Quase Nossa Meu celular Até caiu É Aí Tá vendo É só Eu colocar Que o Negócio Cai Acho que Não coloquei Direito Não Até a câmera Caiu Aqui Peraí Aê Vou ter que Levantar Né Acho que É um bom lugar Mas assim Eu tô com medo De ele cair De novo Aqui Deixa eu ver Se vai ficar Firme Agora Tá 15 minutos De vídeo Então É É isso que eu Tenho pra falar Pra vocês Né Se você gostou Desse vídeo Clique em gostei Dê um like Compartilha Esse vídeo Com seus amigos Divulga Esse vídeo Nas redes sociais Né Se você É deficiente Usual Inclusive Estarei Deixando Aqui É Dois sites Né Um É da Polícia Federal Pra você Comprar Pra fazer Pra você Que é deficiente Usual Que queira Por exemplo Visitar Um país Da Europa Né Ou qualquer outro País Fazer seu passaporte Tá É o site Da Polícia Federal E o outro É o site De compra De passagens De trem Tá bom É um site Até difícil Até pra eu Pronunciar Porque é Muito complicado Né Então Eu vou deixar Na descrição Aqui embaixo Na tela Tá Dá uma escutada Com carinho Nesse vídeo Tá bom Um grande abraço A todos E Fiquem Com Deus Parar Botão